Música Os trens de passageiros não fazem mais parte do transporte regular no Brasil, mas ainda existem várias rotas turísticas, além de outras em fase de implantação. E segundo o governo federal, por ano pelo menos 3 milhões de turistas optam por esse tipo de passeio. Do cerca de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, menos de 10 mil quilômetros são explorados no Brasil. Mesmo assim o setor emprega 46 mil e 800 profissionais, é o que diz a Confederação Nacional do Transporte, CNT. Em Campinas, um desses trabalhadores, maquinista de uma empresa paulista, pediu na justiça o pagamento de horas extras, afirmando que não fazia intervalo intra-jornada, ou seja, o homem alega que cumpria as horas de trabalho sem os intervalos de descanso previstos em lei. A empresa justifica que o horário de almoço do funcionário, feito sempre durante as viagens, é contabilizado como horas trabalhadas e não descontado como descanso. Para o Tribunal Regional da 15ª Região, a empresa deve pagar uma hora extra diária ao maquinista porque não conseguiu provar que o funcionário fazia as refeições durante o horário de trabalho. Já a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entende que não deve haver condenação porque esses profissionais são regidos por normas especiais e, por isso, não têm direito ao intervalo previsto na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A própria CLT, para algumas categorias, para algumas profissões, ela traz alguns dispositivos diferenciados. Então, a pessoa não precisa exercer a mesma jornada do trabalhador em geral. Pode ser uma jornada de trabalho um pouco menor. O intervalo entre a jornada é diferenciado, como no caso do maquinista, em que ele é computado na jornada de trabalho. Então, a própria CLT já traz essas diferenças. E se houver alguma legislação especial para alguma categoria diferenciada, de fato, vai se aplicar essa legislação especial e não o geral da CLT. No caso do maquinista, a legislação específica diz que o tempo para refeições, em viagens ou estações durante as paradas, é computado como trabalho efetivo. O empregado ainda aguarda julgamento do recurso em que alega divergência jurisprudencial entre turmas do TST.